Fala galera, tô passando aqui no início do vídeo só pra avisar o porquê que eu demorei a trazer vídeo aqui. Foi basicamente porque nesse meio tempo de um vídeo pro outro eu me mudei e consequentemente eu fiquei sem tempo pra editar e sem internet. Então sem mais delongas né gente, desculpa pela demora pra trazer o segundo episódio e os outros aí pra frente. Já tá tudo pronto, só falta postar. Só mais uma coisinha que eu esqueci de avisar aqui é que o meu microfone tá diferente desse vídeo. Obviamente vocês já perceberam isso, no primeiro episódio eu falei que o microfone iria melhorar conforme os episódios iam passando, tá? Então esse microfone que vocês estão ouvindo aqui é o resultado do final dos episódios, tá? Se não me engano os dois últimos episódios já estão com esse microfone aqui. Eu peço perdão pelos primeiros episódios que estão com o áudio bem mais ou menos por aí. Mas é porque eu tava testando, voltei com o canal e com novos equipamentos, enfim. Se qualquer coisa eu posso trazer um vídeo do setup pra vocês. Que pela primeira vez eu tô com um setup digno de ter um PC Gamer e um canal digno de jogos bacanas né. Enfim, é isso. Fica com o vídeo. Valeu. Fala galera, mais um vídeo de Outlast aqui onde eu parei. E ligamos as luzes no último episódio. Primeiro a gente começou o jogo, entendeu tudo. Depois a gente passou o cartão, o padre desligou as luzes e não entendi muito bem. Ele falou que eu tinha uma missão, acho que ele não quer deixar eu sair antes de completar a missão que eu supostamente abrotei. E eu liguei as luzes aqui embaixo. Foi o nosso foco. Quase minha ansiedade me mata. E agora eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Liguei as luzes, acho que eu tenho que voltar lá pra tentar abrir as portas. Existei, meu filho. Eu não queria ter que fazer isso com você. Mas você não pode ir. Não ainda. Há muito ainda para você ver. Você não pode ir embora. Não quero testemunhar nada. Você não pode ir. Você não pode ir. O Senhor nosso Senhor, o Rádio de Palavra, dizendo a sua verdade para os inocentes. A única coisa que saí do lugar desse lugar é que você está fazendo o seu lugar. É a sua verdade. O Senhor doido. Que ligou a televisão naquela hora lá. Que se eu for. Nossa, mano. O bagulho de espírito me dá medo. Onde é que eu vou acordar, mano? Na tela de loadings. Foda. Ai, mano. Nossa, sério, 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 sério. Jogo foda de dar medo, hein? Isso aí dá medo, ó. Prisão da igreja católica. Dá uma cruz aqui, hein? Pelo menos o cara deixou minha GoPro comigo, né? É TechPix. Rest in peace. Yep. Rest in peace. Deixa eu me esconder aqui, ó. Tá. Ai, filha da puta! Nossa, que susto! Nossa, que arrombado, véi. Meu Deus! Caralho, eu tomei um susto muito grande. Eu não sei se eu agrade... O cara atravessou o sangue. Eu só agradeço ele por ter aberto a porta pra mim, hein? Se eu fico puto com ele, hein? Ele abriu, veio pra cá, foi... Eu acho que eles têm problemas psicológicos, eles são muito loucos. Então, eles acabam... Alguns acabam... Ai, filha da puta! Tu é gay, mano? Então, eu acho que alguns acabam ficando... muito putos comigo, e tentam me bater e apenas, pô... Por ele... Eu acho que... É, concluí do meu raciocínio. E talvez o padre Martin... É, mano, os caras tão pelados, não pode não. Ele parece... Nervoso. Eu gostaria de matá-lo. Como eu gostaria. O precior nos pediu não de fazer. Isso seria impolito. Não aqui. Nós damos ele um começo de corrida. Há uma ideia. E quando nós o matá-lo... Nós o matá-lo lentamente. Tanto paciência. Eu quero um cabelinho estranho. E o liver, eles são os seus. Você parece que você viu um fantasma. Eu vou encontrar e ter alguém, ó. Ó, um medo, doido. Eu só quero pilha, mano. Pilha, pilha, pilha. Tenho quatro pilhas reservas. Não me assustar, não, por favor. Ui, que susto. Nem me assustei, na verdade. Não falei que susto. Não me assustou. Ui, filha da puta. Mano! Porra, é tudo previsível nessa merda? Ai, caralho, sai. Vai. Eu quero me empurrar. Legal. Não, não, não. Não me assusta. Muito obrigado. Não me assusta. Oi. Cara, esse cara aqui, tá? Eles vão te dizer que é ciência. Não. Eles estavam esperando por nós. Nesse lugar. Billy está aqui. Eles sempre... Estavam aqui. Hum. Entendi. Quem é Billy? O cara do Stranger Trings? Vai ter susto aqui de novo, né? Tem que ter. Aí, filho da puta. Caraca, fizeram que eu tava no boca, mano. Nossa, mano. Que bizarro. Vou botar pra maioria de 18 esse vídeo aqui. Queification. O cara do... O cara me empurrou eu, eu tomei um boost. Foda... Deixa eu passar, velho. Como é que eu saio, velho? Uma chave aí, irmão Que alguma das garotas tem Que não tem, né? Como é que eu saio daqui? Estou preso já nos puzzles Já é puzzle já, já é puzzle Estou preso nos puzzles, foda Meu amigo, quero ir embora, velho Como é que eu saio, velho? Não! Ai, velho, que ódio, meu Que ódio de mim Eu encarrego pilha Sem motivo nenhum Nada aqui Eu quero ver se tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa? Eu abri aqui? Ah, nossa, a única porta que eu não abri, velho Aqui eu tentei, tentei Foi a única porta que eu não abri Acho que já tem alguma coisa aqui O que eu tô fazendo com esse cara, velho? Esse lugar apertado é foda, hein? Vamos lá Ai O cara tava transando com o corpo Desculpa Desculpa Será que tem cara aqui pra me pegar, velho? Porque tinha um cara aqui, na verdade Oh, eu... Tinha um brother aqui Queria me bater Aqui desse lado Ah, eu arrombado Tá, eu tenho que ir pela beirada, né? Não tem mais nada por aqui, né? Tá Tá Incrível Incrível A galera Não tem mais espaço Solo Deixem-me alone Caralho 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 Isso é mó bizarro estar numa condição dessa Não tem mais nada por aqui Não tem mais nada por aqui Nossa... Tento risco Aσεi Caralho Axel Caralho 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 Pelo ralo, abaixo da paredes. Se eu cair aqui, eu tenho que fugir. Tá, eu acho que eu lembro dessa parte quando eu assisti os vídeos. Ó, vai ter um cara sempre atrás de mim aqui. Enquanto eu tenho que fazer as coisas, caralho, filha da puta, nossa velho, que susto arrombado. Cadê o cara, véi? Agora eu fico em silêncio assim, é porque eu tô muito tenso. Eu fico. Eu fico. Cadê o cara? Eu sei que tem um cara que me segue aqui. Calma, não vou fazer nada, relaxa. Relaxa. Tô de boa, não quero problema, relaxa. Tô tranquilo. Corta tudo de bateria, tá. É Tati. Não, mano. Pessoal, mano, meu Deus. Não vai sair ninguém daqui não, não vai ficar pro escuro do nada. Ai, porra, ele tá aqui. Corre, 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 corre devagar. Calma, William, relaxa. Sem, sem nervosismo, sem nervosismo, sem nervosismo. Sem nervosismo, fecha a porta. Sem nervosismo, beleza. Vem aqui, se tranca. Show. Eu imaginei que fosse pra isso. Beleza. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, mano, eu tenho três. Nossa, mano, eu gastei muito bagulho à toa. Se eu não tivesse... Eu acho que eu coloquei três vezes pilha. Eita, pô. Pra nada. O cara não tá nem aqui, velho. Será que ele não pula isso? Eita. Mas eu tô calado, meu amigo. Será que ele tá aqui? Ele não tá. Onde ele foi? Será que tem bagulho pra se esconder? Tá. Siga o sangue, tá? Eu acho que eu liguei o bagulho e ele vem aqui, então... É, então ele passou. Nossa, velho. É foda, hein, esse jogo. Tá, esse foi lá naquela passagem do meio. Ai, cara, que susto. Na passagem do meio. Logo quando eu entro no bagulho, quando eu desci pelo... Pelo ralo do negócio lá, sei lá. Tem uma porta de ferro. E uma porta de... Dessas aí que eu passo e saio no bagulho verde. Foda, como é que eu vou fugir dele? Por quê? Porque ele tá no meu caminho. Não tem como distrair ele. Entra, entra. Pelo amor de Deus, consegue entrar? Ai, beleza. Ai, boceta. Ele me ignorou. Ele me ignorou totalmente, velho. Será que ele vai tá aqui ainda? Putz, hein. Pode ser, pode ser. Quem sabe, né? Beleza. Eu não me lembro. O que é que eu fiz? Ele vai poder tentar. Eu diria. Lá, o que é que eu vou fazer, eu diria. Isso é ruim, né? Eu não lembro. 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 Eu acho que eles querem me matar, não precisa de som no diálogo. Pra direita ou pra esquerda? Pra onde eu tenho que ir? Pra direita. Ah tá, o cara batendo cabeça lá embaixo. Eles não tão aqui? Por que diabos eu viria pra cá? Porque eu quero, né? Aqui tem vidro. Aqui não tem. Belezeira, rapaziada. Ai, porra. Porra, isso aqui tá quebrado. Isso aqui me dá um alívio que eu sei que não vai passar ninguém. É pra cá, né? Chuveiros, tá. Vamos só entrar aqui. GG, né? Acho que é pequeno, vou ler. Uma manutenção apropriada no portão de PURGA é crucial para a segurança do Projeto Wall Rider. Por favor, consulte o manual de manutenção da Corporação Murkoff. Busca de orientação, supervisor de uma habilitação própria de segurança. Quero pilha porque eu tô gastando muita pilha à toa. Ainda meia hora que o jogo me der pilha, meu amigo, porque o bagulho vai ficar... Foda, né? Acho que eu não vou abrir essa porta na hora dele. Até porque nem dá, porque... Tá fodendo a mente... De trancada. Olha aí. Ó, eu passo por aqui. Ou eu passo por aqui. O jogo manda eu seguir o sangue. Ah! Porra, tá vindo aqui, ó. Preciso de um keycard. Eu não tenho keycard. E não dá pra passar por aqui. Genial. Não. Só tem como... Nossa, não. Foda que esse jogo tem esse motion blur fudido no fundo. Ah! Gente, que isso? Será que esse cara tá correndo aquele cara que quer me pegar? Não, não é não. Olha o sangue. Vou descer. Mas como é que eu vou descer? Ah, keycard. Tá bom. Nossa, medo de olhar pra trás é... É foda, hein? Vamos lá. Ai, porra. Caralho, alguém caiu. Bora. Ai. Nossa, tá muito escuro aí. E eu não gosto dessa visão verde. Meu... Sai pela sala dos... Sai pelos chuveiros, tá. Não tem ninguém pra apertar aqui não, né, velho? Isso aqui é Deus, sabe? O que eu ia fazer? Ah! Nossa, eu morri. Os caras me... Mano, eu fiquei muito chocado. Os caras me surpreenderam. Eu não vi ninguém. Caralho. Tá, eu tenho que correr e eu acho que eu tenho que cuidar da janela que tá aberta. Meu Deus, eles vantaram. Eles vantaram. Caralho. Os caras são muito brisa, tá ligado? Caralho. Mano, eu podia muito cair daqui. Não tá tão alto. Nossa, eu podia tanto fugir. Espera. Um momento. Eu vou é rápido ali. Vai embora. Você é louco. Tá, eu posso por aqui. Cadê o sangue? Cadê o sangue? Tá aqui o sangue. Ah! Eu não vim por aqui? Ai, caralho. É só aparecido. Eu não vim por aqui não. Me... Cara, é muito parecido. Será que é o lugar que eu vou ficar perdido, viu? Ai, caralho. Eita, porra, fodeu. Corre, 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 corre. O jogo abriu o bagulho. Tá. Ai, caralho. Eita, porra, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Meu! Meu amigo. Estou no bloco C. Tá. Eu já tava aqui, não tava? Não, não tava não. Não. Oh, fodeu, 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 fodeu. Fodeu, 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 fodeu. É ele, é ele. Ai, porceta. Não vem aqui não. Ai, muito obrigado. Sobe, 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 sobe sem fazer barulho. Faz barulho pra caralho, mas beleza. Qual é meu objetivo? Eu não lembro. Tem que sair daqui, né? Tá. Calma. Por aqui, não. Beleza. Little pig. Ele tá subindo. Fodeu. Foda. Foda meu parceiro. Caralho. Eu nem sabia que tava atrás de mim. Caralho. Meu, eu quero acabar o vídeo, mas não dá, mano. O cara é muito. O cara é profissional. Não me achar, tá ligado? O cara é profissional. Eu não volto. Não volto, não volto. Não volto. Tá perto. Ele voltou. Eu vou correr. Vai. Corre. 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 Porra. Deixa que tu vai descer, desce, 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 aí beleza, 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 vai, 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 aí porra, não sei se é por ali ou por aqui, é por ali, caralho, eu tô muito tenso, gente, ai, esse aqui, aquele não passa, Onde é que eu tô? Ah, passou sim, ele tem daqui também, nossa, que merda, deixa eu ver, ele é aqui, ai, é aqui que eu tenho que ir, velho, nossa, que bosta, ai, filha de uma puta, mano, eu nem olhei tudo, porque eu me assustei muito, vou ter um arrombado, viu, caralho, meu coração tá acelerado, velho, Ah, não vou ter que entrar aqui, né, meu amigo, puta que pariu, o jogo não fica calmo um segundo pra eu terminar o vídeo, nunca tem que ir, velho, tem um cara aqui, É aquele porra daquele cara que foi falando de ser doze, sedoso É aqui? Como é que eu saio, velho, isso aqui, subir aqui? Boa! För de fermeira, porra de fermeira! Ai, arrombado, que susto! Não! Não! Por favor! Não! 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 Caralho! Nossa, velho! Jogo! Não é isso não, mano! Tem alguém atrás de mim? Beleza! Ai, calma, calma, calma! Rodolfo, cheio, nossa, papapá! 90 anos, morreu fazendo um trabalho que amava em 2009, né? Na cerimônia que alcançou foi uma das celebridades... Foi uma das comunidades matemática científica com estudo do Alan Turing em prisão da computação. Após uma histórica obscura com força na Guerra Alemão Parapapapá! Tá, ele só conta a história desse brother! Meu amigo, não tem ninguém atrás de mim, não, né? Vem por favor! Não é pra cá, é pra cima! Isso é um chuveiro alto, velho! Que arrombado! Que arrombado! Que arrombado! Que arrombado! Que arrombado! Caralho, que arrombado, velho! Ele só me bateu pra bater... Ai, fácil, eu sabia que... Se não fosse naquela, né? Se eu queria me pegar. Isso foi só pra dar um susto, mas eu nem me assustei porque eu tava puto com o cara. Olha aqui, meu padre! Ah, não! Prepara o susto, gente! Ah! Dei nada! Tá bom! Tô com duas baterias, velho! Tô confundido! Tô... Mas tem alguém... Aqui, follow sangue, né? Follow sangue! Sigo sangue! Follow the sangue! Aqui, meu patrão! Nossa, eu sabia que tinha sala pra frente e era justamente pra isso! Nossa, beleza! Follow the blood! Onde é que eu tô? Caralho, eu vi um carrego aqui! Ah! Tô naquela... Caralho! Tá, eu tô naquela sala aqui! Nossa, aqui eu podia dar muito escuro! Acho que eu tenho que ir pra lá, né? Tipo, pegar alguma coisa ou mais! Wall Rider! Nossa, aqui tá cheio de sangue, velho! Ah, mano, um bug! Pra eu me esconder... Ai, velho! Galera, vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Até o próximo episódio! Tchau, tchau!